Tá piscando, tá gravando Bom dia, boa tarde e boa noite Apresentando mais um dia aqui no meu canal Que está ligado, São Paulo é a selva meus queridos E que Deus abençoe a todos Seja bem-vindo E muito obrigado a todos aí Que estão se inscrevendo Deixando aquele likeão É isso aí Vamos lá pra Morumbi agora Subir essa ponte aqui Pelejeitão né, daquele naipão Sem loucura Vamos que bora, vocês aí na garupa É claro Fazendo Uber Aqui no centro de São Paulo Região aqui da Mercadão República, Praça da Sé É isso aí É Ó, Mercadão aqui É Ali Mercadão Que vai direto pra A região ali do Pajé 25 Desse lado Do outro lado aqui Rapaziada Vai pro Braz Vocês aí comigo Sem loucura Vamos embora Bora que bora Legal aqui O levado Fiz aí comigo Mano Já falado Eu acho que foi bem Bem mais pra frente Ali Tem que ficar ligeiro Hein, rapaziada Aqui, véi Principalmente Essa área aqui, véi Que tem bastante Pessoal que Mendigo mesmo Né, rapaziada Morador de rua Não mendigo Morador de rua Vou falar um negócio Mais claro Pra vocês Menos É Menos Menos Racismo, né Então Morador Foi bem aqui, rapaziada O cara atravessou Quebrou o vidro Da pessoa Que tava aqui parada Então Tem que tomar O cuidado, rapaziada Prestar Atenção Muito, rapaziada Isso é louco Porque o pessoal Não tá pra brincadeira, não Ainda mais Agora O negócio é louco aqui É precário É precário mesmo A água é louca Tem muitos moradores Aqui, rapaziada E eles vão pra toda Região aqui De São Paulo Então o pessoal Tá na loucura, né Tá na nóia Procurando Coisas pra roubar Então Tem que ficar esperto Celular Que nem Você tem um celular De Aqueles só Esse celular É esse Suporte aqui, rapaziada É o melhor Suporte que tem Eu acho Na minha opinião Essa de De garrinho Tá ligado É o melhor É o melhor Rapaziada Na minha opinião Agora Aquele suporte Que você Só Encaixa Por cima É rapidinho Pros caras Pegarem Esse aqui Não Esse aqui Os caras Tem que Puxar aqui Pra eles Pra eles Pegarem o seu celular Então Tomar cuidado Rapaziada Rapaz Seu Retrovisor Tá Tá quebrado Os motoqueiros Pegaram você E hoje Vamos que vamos Né, rapaziada Tomar cuidado Polícia Ali Qualquer coisa Eles dão Mete a caneta Mesmo Aí sim Eita Pimba O bagulho Ando Vai pensando Vai pensando Que o bagulho É louco O cara Veio Baçar ali O policial Veio Baçar No cara Ali Fio Tá ligado Né São Paulo É a selva Fio Loucura Que calorzão Hoje Vai Eu tô achando Que vai chover Vai cair Um pé D'água É louco Aí É louco Vai cair Um pé D'água Tio Vamos lá Pra aqueles Lado de Morumbi Morumba Se não Na loucura Né Ela quer Passar Passa Né Fio E aí O que vocês acham O que você faria Encontrasse os homens Assim Você passa Você fica Atrás O que você faz Eu não tenho medo Não Rapaziada Se der pra passar Eu passo Se não der Aí Tá atrapalhando Nosso Tá atrapalhando Aí Ó Você pode Embaçar Com o cara De Esse cara Pode passar Aí Esse cara Aí Tá Capra Bora Vamos passar Por aqui Aí Ou você vai pegar Ele aí Ali Do lado Vamos tomar cuidado Né rapaziada Vamos Aqui Tranquilo Daqui a pouco Vai pegar A 23 Ali A 23 Vai direto Pra Morumbi Tá ligado É Pegar Né Isso é loucura Né Fio Aquele jeitão Né Fio Aquele naipão Ó Não dá Não dá Pra passar Quando não dá Não dá Fio Aí tem outros Cara atrás Fica Só daquele jeitão Né É Fio Daquele jeitão Né Vamos passar Daquele jeito Passar daquele jeito Vamos por aqui Por aqui Por aqui Vai Agradecendo o cara Porque deixou Passar Né Fio Tem que agradecer Ó Passou uma agulha Fio Passa uma agulha Hoje tá É Aí Fio Ai meu Deus Agora fechou aqui Fio Como você vai passar Não vai passar nada Não vai passar Vamos Vamos tio Vamos tio Ai Vambora Buzinando sempre Se não der pra passar Velho Não passa rapaziada O cara vai ficar Buzinando atrás Quanto tranquilo Não dá Não dá Entendeu Não adianta ficar nervoso Não Se ficar nervoso É pior ainda Tá ligado Vem comigo Vem comigo Tio Bora Vocês aí Pegar aqui a 23 Aí já pega a 23 Tem aquele A faixa Azul Rapaziada Ai tio Abra espaço aí Tia Abra espaço Que os caras Tá vindo Doido Doidão Buzinando Aquele jeitão Sem Sem loucura Sem Né Se deve passar Passa Se não der É tio Fio É assim É Sem Sem loucura Mesmo Daquele jeitão Entendeu Aí vai pra A faixa azul Aqui É perigoso É Quando fala É perigoso Mas Vamos Daquele jeitão Né Fio Daquele jeitão Né Daquele Naipão Vambora Passar Aí Comandão Comandão Aí Será que é comando? Sei lá Que é Vixe Aconteceu alguma coisa Aqui Rapaziada Vixe Aconteceu alguma coisa Polícia Guarda Municipal Aconteceu alguma coisa Acidente Acidente com o motoqueiro Caraca É rapaziada Fica esperto Você viu o cara Lá no chão Deus abençoe ele Rapaziada Na hora que não aconteceu Nada É complicado Então Quando Você vê alguma coisa Assim Rapaziada Você Vai mais tranquilo Vai mais devagar Entendeu? É Não é fácil não Então Faixa azul Não sei o que aconteceu Ali Rapaziada Não sei Se o acidente Foi porque Ele estava transitando Na faixa azul Não sei Ou não O que você acha O que aconteceu Ali com o cara Será que ele estava Transitando na faixa azul Pegou um carro Um carro Atravessou Tem tudo isso Porque Às vezes Rapaziada Até Vejo Aqui Às vezes Você está Vindo O cara O cara Do nada Aqui Ele vai Vai para outra faixa Entendeu? É Tem que ficar esperto Esperto Assim Em questão Dos motoristas Que estão do lado Então Aí Se os caras Querem passar Eles passam Entendeu? Rapaziada Então Vamos ficar Bem esperto Bem atento Entendeu? Vamos embora Porque São Paulo É a selva Diz que eu falo Meus vídeos São Paulo É a selva Vamos que vamos Tomara que O Mas pelo jeito Ali Eu acho Que ele estava Bem Não sei Estava Imobilizando A via Lá da Da cervical Ali Passado Vé Moto É embaçado Deus Vai dar tudo certo Como que vamos Rapaziada Dá Tranquilo Daquele jeitão Daquele naipão Ó O carrão Bonito É louco Aí é sonho Eu tenho sonho É isso aí Rapaziada Vamos embora Estou lutando Estou lutando Para nós Conquistar Nossos objetivos Não é lutar Que eu digo É conquistar Né rapaziada Vamos conquistar Nossos objetivos É isso aí Se você não corre Atrás Nada Nada você consegue Como você vai Conquistar Alguma coisa Bora Marcha Vamos entrar Vamos entrar Onde Vamos entrar Ali Fio Sempre daquele jeito Daquele naipão Né Ele pega aqui Ó Viaduto Aqui O Túnel Aqui Né Que vai direto Para Marginal Pinheiros Vai direto Para Monumbi É isso aí Isso aí Loucura 50 Tem radar Já vi muito vídeo Aqui nessa Com os motovlog Que faz aqui Aquele alemão Né Eu esqueci o nome dele O Rex Lá Ele também Faz muito vídeo Aqui Nesse Nesse Túnel Aqui Com a moto Acelerando Daquele jeitão Né É isso aí Ah Não sei se tem Os caras quando vem Vem com Vem Daquele jeitão Né Mas Você sabe Com a placa De LED Né Fio A placa de LED É Fio É Bora Daquele jeitão Né Por isso que eles Vem Vem que vem Quicando Bora Pai Vamos abrir aqui Aqui tá mais fresco Nossa Mano Lá em cima tá Tá quente Nossa Agora Por aqui Que agora O cara anda tranquilo Também Aí Rapaz Tranquilo O cara tem família Né Vai Vai pra lá Vai pra lá Dá um espacinho Né Vem Dá um espacinho Pra gente Pra gente Passar Seja egoísta Levar um Uma tábua de Churrasqueira Rapazes Tábua Bonita Isso é louco Tábua Da hora Bora Comigo A consciência Sempre E agora Ferrou Aí Bora Tá dizendo pra mim Direto É direto Rapaziada É da hora Hein Eita Não sei Já é hora De almoço Não levei marmita Nada Hoje Tô Na Na Raça Aí Garece As contas Aí Que As contas Vindo E a gente Não Tomar Cuidado Atrasa Tudo Nas contas Então Vamos Vamos que Vamos No bang Bora Muzionando Sempre Daquele jeitão Né É Aquele jeitão Daquele Naipão Bora Marcha 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 Sem Loucura Nossa Calor Né Nossa Calor Eu trago Uma mochilinha térmica Tá ligado Rapaziada Com Com Gelo RF Eu trago A mochilinha térmica Vai Que O bagulho A água esquenta Tá ligado Então Aquele jeitão Né Eu venho com ela Aqui Ó Vem Mochilinha Vou pegar a água Aqui Com gelo Eu ponho Aí Eu ponho Dentro Uma garrafinha Dentro Do congelador E deixa gelado Fio Ó Ela fica o dia inteiro Essa garrafa Congelando Congelando Não A água Fica Conserva Né Fica gelada As coisas A água Aí Vezo Quando eu trago A marmita Também Né Rapaziada Então É um negócio Que eu dou Pra você Aí Pra Você sempre Fazer Aí Tá ligado É Então Ficar esperto Entendeu Rapaziada Sempre Na cautela Aí Sempre Não fica Na loucura Tá ligado Loucura É Vou na minha No meu limite Tenho família Vocês também Têm Então Daquele jeitão Fio Você tem família Cuida Cuida de você Porque a sua Sua família Tá te esperando Na sua casa Entendeu Se você quer Acelerar Se acelera Se você não quiser Vai tranquilo Vai tranquilo É Fio Vai tranquilo Então É isso aí Rapaziada Mais um vídeo Leatório Aí Que eu já tô Nesses lados Caraca Pegar o túnel Que ele vai Direto Entendeu Aí Tudo Meio Aqui É Ó Vai lá Pegar Giovanna Ali Giovanna Bruno Bruno Sei lá Essa avenida Aquila É Grande Rapaziada Vai Vai Longe Se não me Engano Vai Para o João Dias Ali Para aqueles Lá Aí O túnel 50 Rapaziada Às vezes Enquanto Eu tô A mais Vai Aqui É 50 Sei lá Bora O calor Tá tranquilo Mas é É isso aí Rapaziada Tão gostando Tão gostando Tão gostando Tão gostando Tão gostando Vai Tá com cara De chuva É isso aí Rapaziada Vou fechar Aqui Meu vídeo Se inscreva No canal Deixa Aquele Like Muito Obrigado Que Deus Abençoe A todos E Marcha No progresso Sempre É nóis Meus Queridos Fica com Deus Um abraço Fui Um abraço 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 Um abraço